O caso de Camarato poderá ser alvo de uma nova comissão de inquérito. A confirmar será a décima comissão. A confissão do homem que diz ter organizado o atentado fundamenta ao pedido do deputado Ribeiro Castro. Francisco Farinha confessa ter participado no atentado em que morreu o então primeiro-ministro Sá Carneiro, Adelina Marda Costa e os elementos da comitiva e tripulação. O deputado do CDS, Ribeiro Castro, defende que há aspectos que nunca foram averiguados. Os trabalhos da última comissão foram interrompidos no ano passado com a dissolução da Assembleia da República. O PSD remeteu para mais tarde uma posição sobre o assunto. O PS já se pronunciou favoravelmente. A nossa convidada aqui no Grande Jornal, José Ribeiro Castro. Muito boa noite. Obrigada por ter vindo ao Grande Jornal. Qual é a mais-valia e o que é que espera obter com uma nova comissão de inquérito ao caso de Camarato? Bom, basicamente cumprir a palavra dada. Portanto, na última legislatura, nós iniciámos uma nova comissão parlamentar de inquérito. E como infelizmente aconteceu várias vezes com este processo, a dissolução da Assembleia da República interrompeu abruptamente os trabalhos. Portanto, esta acaba por ser a continuidade da outra, embora seja uma nova. É, tem que ser uma nova. Claro, claro. Sempre que isso acontece, não é a primeira vez. Aliás, ainda bem que me faça essa pergunta, porque dá por esclarecer uma dúvida que é muito frequente na opinião pública. Ah, tantas comissões, vai na décima. É que várias vezes, por causa das vicissitudes da vida parlamentar, as comissões caíram, porque a Assembleia da República foi dissolvida. E, portanto, havia que recriar. Isso aconteceu logo com a segunda, foi continuada pela terceira, aconteceu com a sexta, aconteceu com a sétima, a sétima nem apresentou relatório. Aconteceu também com a oitava, que apresentou um relatório que depois não foi continuado. Depois é a nona, portanto, que é a anterior, que retomou, mas o PEC 4 também fez cair a inscrição. Portanto, na prática, acabaram por existir cerca de 4, 5 comissões de inquérito. Sim, em termos, digamos, de blocos de investigação. Mas quais são os fundamentos para que haja esta comissão de inquérito? O que é que há de novo? Quais são os elementos novos? Bom, a última foi despolotada na sequência da publicação do livro do professor Reisbo Amaral e que chamava a atenção para recomendações que tinham sido feitas no fim da oitava e que não tinham sido prosseguidas. Portanto, a nona, a Comissão Parlamentar de Inquérito, onde eu fui relator, também ela própria, ainda 4 anos, porque durante, digamos, a legislatura que coincidiu com a maioria das pessoas do PS, não houve nenhuma iniciativa para prosseguir, portanto, houve um intervalo de 4 anos, não teve a ver com o Partido Socialista, teve a ver com outros factos que eu não conheço, mas ninguém tomou essa iniciativa e, portanto, é concretamente em 2010 que há esse impulso, a Comissão constitui-se e pouco depois acaba. Também tinha sido algo perturbada no seu trabalho porque os deputados tiveram que suspender o trabalho durante algum tempo, porque este processo é um processo muito volumoso e, portanto, já lá vão muitos anos e, portanto, os deputados, muitos são novos, não têm familiaridade com o caso. Enfim, eu sou um dos casos raros que, em diferentes momentos, tive contato com este processo, praticamente desde o princípio e também em diferentes circunstâncias. Mas quais são, na prática, os factos novos? Quais são os elementos para que seja imprescindível uma nova Comissão de Inquérito? É porque o estado da arte parlamentar e, em termos da verdade, o objetivo é a seguinte. O Parlamento já declarou várias vezes, desde 1991, desde a 4ª, que houve um atentado em Camarote. Portanto, isto é uma verdade confirmada pelo Parlamento em 1991, na 4ª, depois na 5ª, depois na 6ª, depois na 8ª. Mas não pela justiça? Não pela justiça. A justiça não agiu bem. Há um caso de negação de justiça, de omissão de justiça. É muito lamentável. Não investigou, convenientemente? Não, não investigou, convenientemente. A investigação que foi feita, foi feita pelo Parlamento. E é uma homenagem que devemos à Assembleia da República, que, apesar das vicissitudes, foi promovendo diligências e, portanto... Embora, na prática, não tenha qualquer sequência punitiva, mesmo que venham a ser descobertos os eventuais autores, caso estejamos mesmo perante o atentado, porque o crime prescreveu. Sim, ele se prescreveu. Portanto... O processo continua na justiça, ainda quanto um dos arguidos, ainda no Rodrigues, durante algum tempo, mas, enfim, apesar das suspensões do prazo perquisicional que se aplicavam no classe concreto deste arguido, e também é preciso recordar que o processo prosseguiu porque as famílias foram forçadas a elas assumirem a responsabilidade que era do Estado e foram elas que tiveram que apresentar uma acusação. Senão, o processo tinha terminado sem nenhuma conclusão logo em 1995. Portanto, é uma atuação bastante criticável do Ministério Público, de alguma fase, da Polícia Judiciária, também da DGAC, da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, e que, de alguma forma, o Parlamento... Concluíram por um acidente. Mas o que é que nunca foi averiguado, Sr. Ribeiro e Castro? Bom, eu creio que... Contradições não resolvidas, porventura bloqueios políticos, enfim, se nós ainda não chegámos às autoridades materiais, ainda menos chegámos à explicação de bloqueios. Foi pura incompetência ou se houve mais do que incompetência. Mas agora há a confissão de um homem que está, inclusive... Deixe-me só concluir. Portanto, de facto, de novo, só para concluir. Portanto, há prova material abundante, prova pericial, prova testemunhal, que comprovam a existência de um atentado e de uma ação de sabotagem. Agora, o que não se conseguiu foi explicações mais para além disso. Portanto, quem são os autores materiais? Quem é que são os autores morais? Qual é o móvel? Por que é que foi feito? Portanto, aí há até as explicativas. Há algumas pistas que apontam para algumas autoridades materiais, alguns agora têm sido notícia. Exatamente. Este Francisco Farinha Simões, nomeadamente, que há um documento a circular na internet em que ele confessa que organizou este atentado. Inclusive, fala em montantes que teriam sido pagos, tanto a ele como a outras pessoas envolvidas neste atentado. Qual é a credibilidade que pode ser dada a este homem, que foi ouvido, curiosamente, numa comissão de inquérito em 1995? Sim. Bom, o Fernando Farinha Simões é uma pessoa conhecida deste processo. Que está a cumprir pena de prisão. Que está a cumprir pena de prisão. Neste atentado por sequestro. Sim. E vila-se ao município. E tem também outras acusações ligadas com, salvo erro, tráfico de droga. Tráfico de droga também. E há pessoas que, às tantas, se cruzam com o processo de camarade e que, não é caso único, que tiveram também ligações a tráfico de droga. E a experiência conhecida, policial, da história de algum jornalismo, mostra que, às vezes, histórias de tráfico de armas e de tráfico de drogas, muitas vezes se cruzam na vida profissional, chamemos-lhe assim, de algumas pessoas. Mas o Fernando Farinha Simões é uma pessoa que, de facto, lá em 1995, então também na altura detido, merecido de outro caso, apresenta um documento, um relato. E isso foi objeto de tratamento no processo judicial e também no processo parlamentar da altura, na 5ª Comissão Parlamentar de Inquérito, sem memória, não traga. E ele, afim, o que relatava na altura é que tinha transportado uma outra pessoa ao aeroporto para o efeito de entregar a bomba a uma terceira pessoa que a teria colocado. E, portanto, tudo isso, afim, foi objeto de diligências, houve inquirições, houve acariações. Bom, mais tarde, há notícias de que teria mais coisas a dizer, isso, enfim, eram notícias que corriam, por aí, em alguns meios mais ligados a este processo e a esta investigação. E, portanto, este facto não é, para mim, totalmente uma surpresa. Eu não vou comentar, porque não creio que eu não dê um... E, portanto, o facto de haver agora uma confissão, embora esteja a circular na internet, mas que avança com mais dados, nomeadamente valores envolvidos, que poderiam oscilar num milhão de dólares, sensibilmente, esta organização desta operação, camarade. E que se diz que agora já não está obrigado ao dever de sigilo, porque era um operacional da CIA, de que uma entidade que se deixou em 1989, isso tudo, e o facto de tudo o crime ter prescrito, poderá ter sido isso contundente e motivador para que agora houvesse uma confissão? Bom, eu defendo que deve ser criada uma comissão de inquérito de camarade, para continuar os trabalhos anteriores, mas não defendo que a comissão deva ser criada a reboque do que é que seja, e, normalmente, de um facto escandaloso, e, portanto, acho que isso seria um erro, do ponto de vista processual. Mas é essencial ouvir este homem, novamente? Sim, e isso estava previsto. O que eu posso dizer é que isso estava previsto. Portanto, no curso dos trabalhos que estavam em curso, foram iniciadas algumas diligências e foram preparadas outras. Quando é que poderá arrancar esta... E, nomeadamente, havia a prova testemunhal, por exemplo, outra pessoa que tinha requerido para ser ouvida, José Esteves, também está ligado. Que ele envolveu também. A comissão tinha ponderado e, portanto, iria apreciar esses pedidos na altura própria. E, enfim, eu próprio tinha apresentado requerimentos no sentido de serem coligidos os diferentes depoimentos destas pessoas para que, perante quaisquer novos depoimentos, os deputados pudessem ter material para com o mínimo de seriedade e de consistência. E, portanto, não andarmos aqui a correr a foguetes. Neste momento... Agora, quanto à prova testemunhal, também, é preciso tratá-la com maior rigor. É conhecido em processo judiciário, mesmo que isto não seja um processo judiciário. Todos os processos que tenham como preocupação chegar à verdade e não apenas fazer especulação, têm algumas regras que têm que ter em conta. A prova testemunhal tem muito pouco valor à grande distância dos factos. Se não tivesse havido isso, mesmo que as pessoas estejam seriamente a procurar contar a verdade, a nossa memória é corrompida e, portanto, por interpretações, por, às tantas misturamos factos com interpretações, isso acontece com toda a gente. Depois, também, há reservas quanto a considerar depoimentos de arrependidos, ou mesmo questões auto-incriminatórias na confissão. Portanto, há regras que têm que ser... Respecadas aqui. Doutor, e quando é que... Todos os contributos são úteis, mas têm que ser tratados com seriedade e não com ligereza e não com sensacionalismo. E quando é que uma comissão parlamentar, muito rapidamente, poderia avançar e quanto tempo duraria? Bom, eu já apresentei no quadro da maioria uma iniciativa há bastante tempo, eu fui o relator, tinha essa responsabilidade. E aquilo que tem sido dito, e eu confirmo isso, é que a agenda parlamentar não tem permitido uma grande oportunidade. É sabido que nós temos estado, nesta sessão legislativa, muito pressionado pelo memorando da Troika, e, portanto, um calendário muito exigente de medidas relativas que têm a ver com a situação financeira e económica muito difícil em que está o país. É também sabido recentemente que foram constituídas duas comissões parlamentares de inquéritos que exigem um grande esforço dos deputados. Primeiramente o BPN. O BPN e as PPP, portanto, são questões urgentíssimas. E, portanto, enfim, eu, ainda que me se incumbisse da responsabilidade apresentando uma proposta para a continuação dos trabalhos da comissão, eu compreendo e sou sensível aos argumentos que são... Mas acredita que vai para a frente esta comissão de inquérito? Eu acredito que a comissão... Pelo menos não tem a oposição por causa das bancadas parlamentares, não é? E tenho procurado trabalhar também com o Partido Socialista, com os outros grupos parlamentares, para que haja um grande consenso, isso é desejável, e vejo com agrado as declarações que já ouvi do deputado do PS, Ricardo Rodrigues. Que foi o presidente da comissão anterior. Doutor, estamos a um minuto.